Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Você entende, Poliana Rocha, esposa de Leonardo, dá recado na lata em textão impactante, desgastando, a loira que tem seu nome frequentemente nos holofotes, publicou nos seus stories palavras que chamaram a atenção. Quando você entende que a sua paz é pelicerce da sua saúde mental, você para de ficar se desgastando por um monte de coisas desnecessárias. Vale lembrar que a família de Leonardo e Poliana Rocha vivenciaram diversas polêmicas nos últimos dias devido às preferências políticas do cantor. A loira que tem seu nome frequentemente nos holofotes, publicou nos seus stories palavras que chamaram a atenção. Quando você entende que a sua paz é pelicerce da sua saúde mental, você para de ficar se desgastando por um monte de coisas desnecessárias. Vale lembrar que a família de Leonardo e Poliana Rocha vivenciaram diversas polêmicas nos últimos dias devido às preferências políticas do cantor. Nascimento da mais nova netinha. Há alguns dias a influenciadora Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, que para quem não sabe é filho de Poliana Rocha, deu à luz a Maria Flor. Sendo assim, a esposa de Leonardo foi avó mais uma vez. Em seu Instagram, Poliana fez questão de postar cliques ao lado da pequena, onde fez uma linda declaração de amor. Hoje nasceu Maria Flor. Confesso que senti uma emoção enorme e meu coraçãozinho palpitava, minhas lágrimas escorriam pelo meu rosto e sentia tão grande, tão intenso um amor corações negros transbordando em mim. Sentimento único. Obrigada de coração arroba Zé Felipe Cantor e arroba Virginia por terem mais uma vez, me proporcionado sentir tudo isso. Amo muito vocês. Que Deus grandiosamente os abençoe, escreveu a esposa de Leonardo. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.